Pegando muitos de surpresa, um rumor apareceu com força na data de hoje, 16 de outubro de 2023, informando que amanhã, sim, amanhã, dia 17 de outubro de 2023, uma terça-feira, a Apple pode lançar um, dois, três novos iPads. No caso, a décima primeira geração desse modelo aqui, que é o modelo normal, a sétima geração do modelo mini e a sexta geração desse carinha aqui, que é o iPad Air, que eu gosto demais com chip M.2 e outras novidades. Acompanha comigo logo após a vinheta todas as informações que nós já temos sobre esse suposto lançamento. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer. Convido você desde já a se inscrever aqui no canal, habilitando o sininho das notificações, pra nunca perder nenhum vídeo novo como esse daqui. E a informação é a seguinte, de acordo com o portal SuperCharge, vou deixar aqui na descrição a fonte, a Apple deve atualizar essa semana, mais precisamente amanhã, terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, toda a sua linha de iPads, exceto pelos modelos Pro, que ela já havia atualizado no começo do ano. Foi no começo do ano? Acho que foi, né? É, se eu não estou enganado, foi. Começando pelo modelo normal, que seria o iPad 11. Olha só, eu estou aqui com a caixa do iPad 9, né? Nós já temos o iPad 10, já passou aqui pelo canal até, estou pensando em pegar mais um pra gravar uns outros vídeos que faltam, tá? Mas agora essa notícia me pegou de surpresa aí. Eu, Matheus Kays, acredito que o modelo de 11ª geração, nesse suposto modelo, terá a mesma quantidade de cores dos atuais modelos de 10ª geração. Então, sobre o visual dos iPads normais, ele deve continuar o mesmo que nós já conhecemos dos iPads 10. É claro que o chip por dentro deve modificar. Eu acho que tanto o modelo normal como o mini de 7ª geração vão compartilhar o mesmo hardware, finalmente. Ou seja, é capaz que o mini se torne a opção mais barata de iPad hoje em dia. Aqui no meu canal eu já demonstrei o iPhone 15, inclusive ele tem novas cores, né? Está com um design mais interessante em relação aos demais. E acredita-se que a Apple pode se inspirar nessa geração aqui, no caso iPhone 15 comum, trazendo as mesmas cores para os modelos normais e mini desses novos iPads de 2023. E aí, é uma boa novidade? Me deixa saber a sua opinião aqui nos comentários. É válido falar que esses modelos também receberiam melhorias na parte de câmeras. Sim, tanto na câmera frontal, que é uma câmera ultra-wide, gosto bastante dessa câmera dos iPads, mas utilizo, inclusive, pra caramba, e também câmera traseira. Não utilizo tanto, mas as melhorias são sempre bem-vindas. Pegando o atual iPad mini de 6ª geração como exemplo, o que nós vemos por aqui? Temos, então, uma câmera de 12 megapixels atrás e outra câmera também de 12 megapixels na parte da frente. Olha só, essas câmeras são boas. Filma em 4K, 60 quadros na parte traseira, mas não na câmera frontal, pode ser que essa seja uma das novidades. Mas, os rumores, eles falam mais sobre features, ou seja, sobre recursos que os novos iPads podem trazer, mas não sobre novidades físicas, digamos assim. O que significa que as câmeras podem ser as mesmas ao mesmo tempo que com melhorias. Significativas, aliás. A adição de recursos já conhecidos de alguns iPhones podem pintar por aqui, como o Photonic Engine, zoom de áudio, gravação de áudio estéreo, quando você está gravando um vídeo. O que mais? Modo Cinema, que é aquele modo desfocado, ou seja, o modo retrato. Inclusive, até mesmo o modo retrato, que ele não está presente aqui nos iPads. E meio que essas são as novidades sobre iPad normal e mini. Já o iPad Air deve manter esse mesmo visual que nós já conhecemos aqui, o mesmo tamanho, só que ganhando o chip M2, se mostrando uma opção realmente bem interessante em relação ao modelo Pro com o chip M2, obviamente. Para quem não faz o uso das câmeras, ou seja, para quem realmente só quer o iPad por desempenho e tem uma boa tela, o iPad Air se torna uma opção com benefício bem interessante, agora que tem o mesmo hardware da linha Pro atual de 2023. Interessante, se ele preferir aqui o iPad Air, porque ele compartilha os mesmos acessórios, tem as mesmas compatibilidades, tem, cara, a mesma tecnologia, então realmente top. Principalmente para mim, porque como usuário, eu não utilizo as câmeras traseiras do iPad, só câmera frontal, inclusive a frontal do Air e do Pro é a mesma, então, pô, só vem iPad Air. Também foi comentado a respeito de uma Apple Pencil de terceira geração. Eu até tenho uma aqui, está na caixa, nem vou abrir, mas a parada é a seguinte, pode ser que seja realmente uma Apple Pencil atualizada, mas pode ser que não. Tipo, vai ser, mas não vai ser ao mesmo tempo, não vai ser a de terceira geração, vai ser um primeira geração SE, algo assim. E por que eu digo isso? Olha só, vazaram algumas informações nos códigos do iOS 17.1 Beta 2, que falam que uma nova caneta, ou melhor, um novo lápis inteligente, porque Pencil é lápis, então assim, um novo Apple Pencil agora terá compatibilidade com USB tipo C, com esse novo padrão, esse novo conector. Mas, a atual Apple Pencil de segunda geração não tem conector, não faz sentido ela ter, porque ela se conecta ali no iPad magneticamente, ela tem esse encaixe, fica muito bom, você coloca na lateral do iPad, cara, realmente, acho que todo mundo gosta, acho que é uma parada unânime, e a primeira geração você espeta ali no conector Lightning do produto, foi meio bizarro até, mas enfim, né? E aí temos essa notícia, a compatibilidade de um Apple Pencil de terceira geração com o conector USB tipo C, ou seja, a Apple tira o conector e agora vai colocar de volta, mesmo que seja um novo conector, na minha visão não faz muito sentido, mas, né, é aquilo lá, pode ser que seja um Apple Pencil de primeira geração, feito para os modelos normais, né, sim, os modelos normais não tem essa compatibilidade magnética e tal, só para suprir essa necessidade do modelo de 10, a primeira geração já vir com USB tipo C embutido, enfim, é uma visão minha aqui, né? De qualquer maneira, pessoal, uma nova Apple Pencil é esperada com novas tecnologias, ou seja, você vai ter mais gestos para você operar ali quando você estiver escrevendo ou mesmo desenhando, você também terá uma ponta magnética que poderá ser trocada facilmente, não vai ser mais de rosquear como é nos atuais modelos, entre outros recursos ali do Apple Pencil que já é bom, mas sempre pode melhorar. E isso é tudo que nós sabemos sobre os supostos novos iPads e produtos Apple que aparentemente estão a caminho agora em outubro de 2023. Eu, Matheus Kays, obviamente vou comprar todos esses produtos e vou utilizar a minha conta da Nomad, o meu cartão da Nomad Virtual aqui, posso também utilizar o físico, mas como eu vou comprar no site da Apple, eu vou mandar entregar para cá, eu vou utilizar o cartão virtual que você tem acesso rapidamente, assim que você cria a sua conta, conta essa que não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção, é uma conta digital em dólar feita para brasileiros, uma conta que eu realmente utilizo, além de ser parceiro da Nomad, eu também sou um mega cliente e realmente utilizo, inclusive eu comprei esse iPhone aqui do vídeo, não só esse, como também esse daqui, esse Apple Watch, esse também e vários outros produtos aqui do canal, ou seja, eu não sou só um parceiro que ficar divulgando aqui, eu também sou um mega cliente e recomendo demais você abrir a sua conta agora utilizando o cupom MatheusKays20 na hora da abertura para garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira remassa, ou seja, assim que você colocar dinheiro no aplicativo, converter reais para dólares, você já pode ganhar até 20 dólares de cashback ali, realmente muito, muito bacana, pode dar acesso à sala VIP própria lá em Guarulhos, olha só essa sala, realmente muito legal, e não só de lá onde VIP nós estamos falando aqui, através do aplicativo da Nomad você garante descontos em vários parceiros, aluguel de carro, seguro viagem, contratação de chip para internet, enfim, Nomad com vários benefícios, você paga mais barato no dólar, inclusive em relação ao cartão de crédito convencional, você chega a economizar até 10%, e é isso, cara, uma conta maravilhosa em dólar feita para brasileiros que eu uso bastante não só para comprar, como também para investir no exterior, e é isso aí, cria agora a conta utilizando o meu cupom MATEUSCAIS20, e eu vou ficando por aqui, até mais, esperamos agora os novos iPads e novos produtos Apple que vão surgir aí nas próximas semanas, ou nos próximos dias, ou nas próximas horas. Valeu pessoal, até mais, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!